Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Júlio Bilchior e hoje nós vamos conversar sobre solidão, natal e fim de ano. Já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e deixa aquele joinha aí de natal, de presente de natal, para você ajudar o nosso material a ser mais divulgado, aparecer mais na plataforma. Bom, o que eu queria dizer, conversar com vocês é alguma coisa que foge mais ou menos ao assunto, ao tema do nosso canal. É natal, as pessoas geralmente se agregam, o ser humano é um animal gregário, é um mamífero e as eleições, o país viveu um momento difícil e tudo isso feriu muito as relações entre as pessoas. Quando eu falo feriu as relações sociais, não feriu só no sentido de luta de classes, de que acirrou mais os setores da sociedade, competição entre eles, mas feriu intimamente, feriu a família das pessoas, que é a constituição menor do formato social. Eu queria dizer sobre isso que ninguém é obrigado a passar o Natal com a família, a passar esse momento com a família, seja você cristão ou não. Ao mesmo tempo, ninguém é obrigado a se isolar, a ficar só. Não adianta você ficar só e colocar lá no Facebook, no Twitter, em qualquer uma das suas redes sociais, ah, eu prefiro ficar só, eu estou aqui isolado, olha como eu sou solitário. É muito importante que ficar só seja uma escolha. E a gente tem que pensar, lembrando do vídeo do Leandro Karnal, da resenha do livro dele que eu fiz, eu vou deixar ele para vocês acessarem no final, que o ser humano é como se fosse um porco espinho. A metáfora do porco espinho é muito precisa. Para poder não morrer de frio, a gente precisa se unir, mas para se unir a gente se fere. Então, acho que ao menos para o Natal, determinadas condutas podem ser observadas. E o perdão, já que o Natal é uma festa cristã, a gente pode pensar também que se ela é cristã, puramente cristã, mas isso não vai entrar em discussão nesse momento, vamos manter o foco. No Natal é uma festa cristã. O perdão é uma mensagem central no pensamento de Jesus. Vamos pensar nisso. Será que vale a pena o perdão? Quando eu falo perdão, eu falo para que você aceda e acabe passando o Natal com quem você não quer, com quem é desagradável, até porque existe uma certa mentira, uma artificialidade nessas relações sociais de pessoas que não se viram um ano inteiro e aí nessa data se encontram, como se fossem famílias, como se fossem pessoas próximas umas das outras. Não são. A proximidade é construída cotidianamente. Então, o que eu queria dizer para vocês nessa data? Eu queria dizer que é importante que a sua decisão faça bem para você mesmo. Se você optar por ficar sozinho, fica sozinho, mas tenta se curtir. Se você estiver junto com alguém, fica com esse alguém ou com as pessoas que você estiver junto, sua família, namorado, namorada, amigos, enfim, qualquer pessoa. Mas o mais importante de tudo é que você saiba estar sozinho quando está junto. Porque você precisa estar bem consigo mesmo. Não se obrigue a ir numa ceia de Natal. Se você não curte essas pessoas, se você não tem interesse em estar ali, se pergunta por que eu vou fazer isso. Também se pergunta por que eu não vou fazer isso. Isso é muito importante. Nós vivemos num momento em que as pessoas precisam entender a necessidade de se unir, mas não se unir de forma falsa, hipócrita, demagoga. Se unir e que seja uma escolha boa para todos vocês. Espero que todas as nossas reflexões ao longo desses quase 40 vídeos que a gente fez esse ano tenham ajudado você a pensar sobre algumas coisas. O meu compromisso é que esse conhecimento não fique encerrado lá na universidade, mas que os livros, todos os títulos de livros, eu não tenho preconceito com leitura nenhuma, vocês viram que eu fiz das mais variadas aqui no canal, que eles possam nos ajudar a encontrar nós mesmos, a nos encontrar com nós mesmos, mesmo na nossa solidão. Para que quando a gente vá estar com o outro, a gente seja um ser humano um pouco melhor. Um Feliz Natal a todos, boas festas, sejam felizes, e no ano que vem a gente se encontra aqui para ler e falar muito mais de literatura. Valeu!